A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo, Deus não permita tal coisa Senhor, que isso não te aconteça. Jesus porém voltou-se para Pedro e disse, vai para longe Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Há uma diferença entre o jeito de Deus pensar e o nosso jeito humano. Qualquer dorzinha, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer anúncio do mistério da cruz pode assustar-nos terrivelmente. E aí queremos pensar no jeito humano e não sabemos aproveitar as cruzes, as dores, as dificuldades, os problemas, como caminhos preciosos para nós continuarmos a professar a mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como Messias, como Filho de Deus e apostando nele toda a nossa existência. Se estamos diante de um Pedro com as suas fragilidades e nesses últimos dias nós já o acompanhamos em outros momentos de limitação, mas se pensamos em Pedro ou pensamos também nas nossas fraquezas, nas nossas perseguições ou sofrimentos ou enfermidades, os limites que nós temos, nós pensamos em tudo isso, é importante que cada um de nós saiba descobrir o segredo, do mistério que está, a força que Jesus diz a Paulo, a força da fraqueza. Deus nos dê essa graça para entender essa realidade. Confiemos hoje essas intenções à proteção de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, cuja memória a Igreja celebra no dia de hoje. Palavra de Vida Eterna. 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 Palavra de Vida Eterna.